Olá, meu nome é Arthur e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sininho importante para receber as notificações de vídeo. E também me siga nas redes sociais, o link está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, aqui está a nossa cidade e como vocês viram aí no título hoje, nós vamos colocar os shows, né? Que é uma das DLCs aí que nós temos. Que ela tá aqui, ó. Ela tá no... na verdade ela vai estar em edifícios especiais, né? Aí tá na parte aqui, ó, shows. Olha que coisa mais bonitinha. Aí tem aqui a área do festival, prédio de transmissão de mídia, clube da música. E esse parque distante aqui. Ah, eu já dei uma olhada aqui na cidade antes e eu acredito que um lugar legal para se colocar seria aqui, ó. Nessa parte vazia aqui. Tá vendo que a cidade meio que acaba aqui? Então eu pensei em fazer alguma coisa aqui. Não sei ainda ao certo como vou fazer isso, mas é aqui que eu vou colocar. É bem pequeno, são poucas opções, vocês viram ali. Então obviamente esse vídeo não terá parte 2, beleza? Primeiro de tudo, eu preciso fazer um acesso dessa via para essa via aqui. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Tá, não vou pensar muito não. Vamos destruir aqui. Eu tenho mais ou menos uma ideia na minha cabeça de como vai ficar esse negócio. E aí eu vou ter que usar algumas ruas para usar, para ter uma referência na verdade, tá? Primeiramente, deixa eu pegar essa rua aqui. Vou fazer alguma coisa mais ou menos... Não, na verdade eu não vou fazer nada aqui. Pera aí. Tá, eu vou tirar esses... Esses... Qual que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci o nome. Dessas incineradoras. Nossa senhora, esqueci o nome da incineradora. É ótimo, hein? Vou passar tudo para lá para ficar bem longe. Temos uma praça completamente inútil aqui. Vamos ver se a gente coloca ela em algum lugar que vai servir para algo, né? Vamos por aqui, ó. Do lado de cá. Vou destruir mais dois aqui, certo? E vamos começar... Ó, eu vou usar essa primeira via aqui para primeiro traçar. Mas aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou usar essa opção do mod aqui. Vou selecionar essa rua. Vou apertar para ele abaixar uns seis metros. Quatro metros. Quatro metros... Não. Quatro metros está bom, né? E aqui eu vou traçar bem pequenininho, ó. Bem curtinho. Vamos ver aqui. Para padronizar, 20 unidades, ok? Mais ou menos aqui assim. Beleza? Ó, quatro metros ele dá essa abaixada aqui no solo, tá vendo? Que fica... Ele cava um buraco. E com a ajuda desse... Dessa opção, a gente cria esse efeito aqui bacana, tá vendo? Mas eu ainda acho que está baixo. Então eu vou usar o mod Move It. Vou selecionar... Opa, pera aí. Vou selecionar tudo aqui. Vou ainda dar... Vou abaixar mais um pouco apertando o Page Up aqui, ó. Certo? Até aqui. Entendidos? Então eu vou sair do mod. Page Up não. Na verdade eu apertei o Page Down, né? Que é para descer. O Page Up e sobe. Agora deixa eu tirar essa antena daqui. E eu vou pegar a rua mais fininha que eu tenho. E vou ligar aqui na pontinha, ó. Mesma coisa ainda, tá? Vou fazer com 13 unidades aqui, certo? E agora eu vou pegar a curva. Ah, pera aí. Outra. Opa, opa. Outra coisa. Não, 3 unidades não dá, né? Pera aí. Disfarça. 12 unidades. Agora aqui do meio, ó. A gente faz 6 para lá. E 6 aqui para baixo. E a curva aqui agora, ó. Vou destruir esse cruzamento aqui. E vou repetir esse processo do lado de cá. Então a gente vai pegar 12. Pera aí que é em linha reta, né? Do meio aqui a gente vai fazer 6 unidades para cima e 6 unidades para baixo. Ah, agora eu entendi porque aqui, ó. Tá esse quadrado que não tá aqui em volta, tá vendo? Porque tá passando o túnel ali do... Tá vendo esse túnel aqui, ó? Ele tá passando aqui por baixo. Vamos ver se eu consigo dar uma baixada aqui. Pra gente tirar o efeito ali, ó. Pra ficar mais bacana. Aí, ó. Agora ficou legal, hein? Beleza. Então criamos aqui a cruz. Vamos dar segmento então. Agora com curva. 6 unidades para cá. 6 unidades para cá. Poderia ficar menor isso aqui? Poderia. Tá grande? Tá. Mas tudo bem. Deixa assim. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Pra ficar um negocinho bem feito. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora, ó. A partir de 20 unidades para cada lado. Isso aqui são várias referências que eu tô pegando. Apenas para ficar um negócio mais simétrico. Obviamente que você não precisa... Oh, peguei aqui. Olha onde... Olha o que eu acabei achando aqui. Acabei ligando no subterrâneo que a gente tinha criado, hein? Pronto. Liguei aqui agora sem conectar lá embaixo, né? Senão não fica legal. Pronto. Terminei o Paraná Way aqui. Ele ficou mais ou menos dessa maneira. Olha o tamanho que ele ficou. Ficou meio grande. Eu poderia ter feito isso aqui mais compacto. Mas acabou que eu acho que eu exagerei. Ficou um pouquinho grande. Beleza? Mas isso aqui é uma forma da gente inventar aqui, digamos assim, um acesso para todos os lados, certo? Se for ver, existe esse tipo de intersecção. Existe muito nas rodovias aqui do Brasil. Então tá aqui, ó. Aí tem este acesso aqui. Papapapá. Que o cara desce aqui. Entra nessa rotatória. E aí aqui tem uma marginal. Que geralmente leva para algum bairro, né? E também tem o acesso que leva ele para a rodovia. Dependendo de onde ele tá vindo. Por exemplo, se ele estiver vindo daqui, né? Aí tem esse acesso para ele entrar na rodovia. Sacou? Mas se ele quiser ir para o bairro de lá, ele entra por aqui, dá a volta, passa por baixo aqui, certo? Vem aqui no balão, ó. Faz o balão e vai reto e entra no bairro, sacou? Ou quem tá vindo do bairro ou quem tá vindo do lado de lá e quer retornar. Ou vai entrar, no caso aqui, no nosso parque de shows. Faz essa rotatória. Aqui ele vai embora para a rodovia. Ou aqui ele entra nesse bairro que eu já fiz aqui, ó. Uma marginalzinha, tá vendo? Então isso aqui é uma marginal. E é aqui que vai ficar o nosso show, sacou? O certo é essa marginal ligar em algum lugar lá no fim. Mas eu não sei se eu vou fazer isso não. Na verdade tem que ter, né? Porque se o cara quiser sair daqui da marginal mais lá pra frente e acessar a rodovia, tem que ter um meio. E eu coloquei ela de mão única, tá vendo? Agora como que eu vou ligar ela ali é que vai ser o negócio. Deixa eu pensar. Eu vou ligar de mão dupla. Então aqui, ó. Vai ser uma via de mão dupla. E daqui pra lá vai ser mão dupla. Beleza. Por enquanto então ficou dessa maneira, ok? Eu não gostei só muito aqui desse pedaço aqui. Mas tudo bem. Vai ficar assim. Dei uma ajeitada ali, mas não ficou muito bom ainda não. Vamos colocar então agora as coisas do show aqui. Vai ficar nesse pedaço aqui. Então vamos lá. Edifícios aqui. Edifícios especiais. Vamos começar então aqui com essa área do festival. A área deve ser posicionada ao lado da estrada. Ok. Então deixa eu fazer uma estrada entrando pra dentro aqui do show aqui, ó. Vou fazer mais ou menos nesse sentido aqui, beleza? Não vai ser um local muito grande, né? O nosso maior problema aqui vai ser a música. Então vou colocar mais ou menos aqui, ó. Ou eu faço do lado de cá. Porque aí eu não... Bom, não sei na verdade. Ah, tô nem vendo que vai ter o som ali. Eu vou pôr aqui mesmo. Não tem problema. Prédio de transmissão de mídia. A gente coloca ele do lado de cá. E o clube da música do lado de cá. Esse último aqui, ó. Parque Distante. O que é isso aqui? As pessoas que não cabem na área do festival ou preferem acompanhar os shows de mais longe podem assistir as bandas do Parque Distante. O parque vem com um grande telão e aumenta a chance de sucesso dos shows em 5%. Ou seja, isso aqui provavelmente eu tenho que colocar longe daqui. É isso que eu entendi? Tipo, colocar do lado de cá? Sei lá. Não faz sentido, né? Porque o show tá aqui. Quem não conseguir assistir o show vai assistir, tipo, daqui, do lado do negócio? Ah, eu vou pôr do lado de cá mesmo. Dá nada não. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, aqui é onde vai ter o show. Aqui a galera vai assistir pelo telão. O show que tá tendo ali do lado. Muito bom. Então... Temos aqui um clube da música. As pessoas podem curtir a cultura musical local o ano inteiro, mesmo quando não houver as bandas tocando. Ah, entendi. O prédio de transmissão de mídia é um marco significativo e atrai pessoas para ver sua impressionante torre de transmissão. Isso aqui é a torre de transmissão? Impressionante torre de transmissão, que eles dizem? E aí, o que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou pôr esse estacionamento aqui, ó. Em espiral. Espaço usado. Como assim espaço usado, produção? Ah, tá. Tem que ser colocado, ó, em uma estrada mais larga aqui, tá vendo? Tipo, pelo menos essa daqui, ó. Mas não tem onde eu conectar isso aqui. Então, ao invés disso, vamos decorar esse nosso... Essa nossa área de shows aqui, né? Nesses locais, geralmente, tem alguns brinquedos aqui, umas barraquinhas para o povo. Então, eu vou sair traçando aqui, ó. Por exemplo, eu vou pôr mais uma rua aqui. E só, na verdade. Não tem muito mais para onde eu traçar coisa. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um desse. Um carrossel aqui. Um cantinho. Vamos colocar algumas lixeiras, porque esse povo costuma ser bem porco. Então, vamos sair espalhando umas lixeiras aqui. Vamos colocar umas barraquinhas aqui de cachorro-quente para essa galera comer. Por dois kioskis de grill e dois desse aqui, ó. Um do ladinho do outro. Vou colocar esses bancos aqui para a galera poder sentar. Ficou torto, hein? E eu estou vacilando também, porque eu posso usar esse mod aqui, ó. Uns bancos do lado de cá e uns bancos... Espera aí, mais pertinho aqui da borda. Do lado de cá, ó. Vamos colocar umas árvores aqui. Vou colocar essa árvore aqui, ó. Mas não vou colocar muitas, não. E no canto de cá também, algumas árvores, certo? Diferenciadas aqui. Aqui do lado, eu vou tentar fazer um estacionamento. Pintei aqui essa parte. Lógico, isso aqui é um estacionamento fictício. E para isso, eu teria que ter carros aqui do lado para colocar para ficar legal, né? Já que não vão vir carros de verdade aqui do jogo. Mas vai ser uma parada mais decorativa. Beleza, criei essa arinha aqui de estacionamento, ó. Ficou bem legal, curti. Deixa eu ver se eu acho mais algumas outras coisinhas para a gente decorar aqui. Tá, agora a próxima coisa, a gente vai adicionar umas árvores aqui. Coloquei esses canteirinhos, vamos ver. Pronto, gente. Dei uma reatualizada, digamos assim, na área de estacionamento. Olha que bacana que ficou. Eu achei que ficou bem massa. O que vocês acharam? Opinião de vocês aí que estão assistindo. Eu achei que ficou bem perfeitinho, ficou bem legal essa área aqui de estacionamento, hein? Se vocês curtiram essa área de estacionamento, deixa o seu like, porque eu achei que ficou maneiríssimo. Aqui tem toda a parte para os cadeirantes, tá vendo? Eu não coloquei árvore aqui para eles porque tem essas árvores gigantes aqui. A intenção era elas fazerem sombra, mas pelo visto não vai fazer. Mas, dá nada não. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. A única coisa que está faltando são luzes. Prontinho, luzes adicionadas. Adicionei aqui nos cantinhos, tá vendo? Nas esquinas e no fundo dos corredores. Porque não tem como pôr no meio e nem aqui nesse espaço em branco. Com esse espaço aqui vazio, eu deixei justamente porque, como quando tem muitos carros saindo, né? É bom deixar um espaço assim para os carros se ajeitarem, né? Porque tem gente que é retardada. Pronto, agora é só a gente deixar o jogo rolar para ver aqui o que que vira isso aqui, né? Vamos dar play, deixa eu ver essa energia que eu desconectei aqui. Se vai dar algum BO. É, com certeza vai, né? Porque vamos conectar água de novo para variar. Estou esquecendo de conectar água. Prontinho. A área de shows está pronta. Agora vamos dar uma olhada nas opções, nas coisas que tem. Esse aqui não tem nada para fazer. E esse aqui, ó. Olha aí que legal. Ele mostra os shows futuros que vamos ter aqui. Os artistas que nós temos. O valor orçamento com segurança. Ele deixou mil, eu vou deixar mil. E aqui tem o valor dos ingressos também, né? Que está 30 a cada um. Também não vou mexer, vai ficar 30, ok? Geralmente, essas paradas de shows, né? Esses locais onde tem show, não é em rua que faz. Aqui é só área para pedestre mesmo, né? Mas a gente tem que deixar como rua. Porque senão não tem onde construir. Então ficou bem legal. Vamos ver se esse nosso acesso aqui já está sendo utilizado e se está funcionando bacaninha. Aparentemente sim. Deixa eu ver se ele não criou nenhum semáforo nessas junções que eu fiz aqui, né? Não, não criou nenhum semáforo. Beleza, então. Ó, começou. Olha isso. Olha a galera vindo aqui para o show. Olha que bacana. O tanto de gente chegando, já estacionando aqui. Infelizmente, esse estacionamento vai ficar sempre vazio, porque ele não é funcional. Seria legal se houvesse uma maneira de eu fazer ele funcional. Tem um aqui em espiral, que eu mostrei para vocês que ele é funcional, mas ele precisa colocar em avenida grande, em larga, na verdade, e eu não queria. E eu também estou sem mods aqui de veículos, porque senão eu ia colocar alguns veículos aqui para preencher, para ficar bacana. Olha só a quantidade de gente entrando, então, no show. A gente só precisa esperar ficar à noite agora, que eu ativei o ciclo dia e noite aqui, para a gente ver esse show à noite, né, como é que vai funcionar. Ó, a galera está chegando aqui, sendo que o negócio aqui nem é tão longe, né, a parada principal. Ah, aqui, ó, esse quadradinho eu não vi. A gente pode configurar a cor do negócio aqui. Olha isso, vermelho. A gente pode colocar qualquer cor. Eu vou colocar... Não, verde ficou... Eu ia colocar essa cor, que é mais ou menos a cor do canal, mas ficou muito feio. Vamos deixar vermelho mesmo. Ou até branco. Branco também ficou bonito. E, como eu estava esperando, estamos com problemas na eletricidade. Precisamos dar um jeito de gerar mais energia para a nossa cidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parada aqui... Ah, vou ligar bem aqui nesse cantinho. Precisa ser colocado em uma rua. Beleza. Tá bom assim. Já passou um pouquinho aqui, é só o que a gente precisava. E aí, tá o nosso showzinho ao vivo, galera. A banda tocando aí. Olha que da hora que ficou esse lugar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem esse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. É muito importante, hein, para receber as notificações de novos vídeos. Me sigam nas redes sociais também. O link estará aqui na descrição. Os links, na verdade, vão estar aqui na descrição. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!